Olá, pessoas! Hoje vamos em Minamilane, um jogo que eu estava muito afim de jogar, porque ele parece ser algo bem redondinho. Pelo que eu sei, é você tomar conta de uma rua, basicamente, e colocar casa, comércio, sei lá, você tomar conta da vida dos outros. Normal, né? Qualquer brasileiro faz isso. E agora está em português, porque antes ele não tinha tradução, então... Emma. Oi, minhas boas-vindas à Minamilane. Você veio até aqui para me ajudar, não foi? Essa rua está tão desanimada e vazia. Aposto que se construímos uma cafeteria boba, esse lugar vai se transformar em uma linda amizinhaça. Gente, só para vocês saberem. Boba coffee, boba tea. É aquela palhaçada de botar um café, chá, o que seja, com bolinhas dentro, que estouram na sua boca. Vamos nessa! Bobalicious. Ou Bobalicioso. Quem não ama chá boba? Bom, assim... Eu acho que existem algumas combinações que não prestam. Eu acho que café com chocolate até vai, mas tem alguns troços que eles botam chá verde, sei lá, estranho. Tem 15 moradores e 75% de satisfação. Costuma a cafeteria boba. Adicional. Vence em 12 dias ou menos. Meu Deus do céu! Tem calendário! Ninguém me falou disso. Ninguém me falou disso. Eu tenho ansiedade. Eu não posso ficar jogando nada com calendário, não. Adicionar prédio. Custa 100 conto. A vizinhança... A cafeteria boba precisa de 5 pessoas e 60 minutos. Construiu uma casa de lábem, entendeu? Formado do telhado. Esse aqui parece mais bonitinho. Com o outro telhado. Esse aqui com a principal. Aqui. Casa de lábem 1. O nome da minha loja. Labentão, mas. Macarrão. Macarrão tem que ter 2. Carne e porco 1. Camarão. Preço. Vou botar 7 reais. Pronto. Tem como eu trocar aqui essa casa? Comandos. Pausar, retornar. Velocidade 1, 2, 3. Monta fotografia. Iniciar o dia. Acabei me esquecendo de contar uma coisa importante. Se você clicar nos numeradores, eles vão compartilhar o que estão pensando. Experimente usar esse recurso quando eu vi alguém saindo de uma loja. Talvez essa pessoa tenha algo interessante a exerir. Oi minha senhora, tudo bem? Como é que vai? Estão indo para a loja, lamentamos. Fico me perguntando se tomei a decisão certo de ter me mudado para cá. Acabei de voltar da loja, mas queria que tivesse mais carne de porco no lábem. Eu queria que tivesse mais carne de porco. Mais ovos. Oi minha senhora, tudo bem? Quer mais ovos? Pediram mais carne de porco, mais ovo. Jovem. Jovem. Cinco. Dinheiro. Guaxininhos encontrados. Lixo recolhido. A zero de zero. Não tinha lixo? Vendemos. Satisfação com beleza. Satisfação com a loja. Acho que vou ter ataque de ansiedade jogando esse jogo. Pediram mais ovo e pediram mais carne de porco. Mas aqui pronto, o lucro vai ser sempre de dois. Pronto, vou adicionar um prédio, um relatório diário. Que isso? O que eu posso adicionar aqui? Acho que é um parque, né? Para mais cinco de beleza. Acho mais bonito isso aqui. Formar dessas árvores aqui. Ai, que bonitinho! Eu gostei muito mais disso aqui, parecendo flor de sakura. Ahn... Só um dia. Opa, tem um óculos aqui. Ah, um tanuki. Oi, minha senhora. Queria que tivesse mais carne de porco no lame. Porra! Mais? Queria que tivesse mais carne de porco. Mais carne de porco. Todo mundo quer mais carne de porco! Estou indo para a loja. Mal posso esperar para que novas lojas e restaurantes saibam por aqui. Mais carne de porco. Nossa, vocês querem mais carne de porco mesmo, né? Caraca! 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 Eu não vi Eu não vi, então foi isso Por isso que ele perdeu a beleza Onde que tinha nicho que eu não vi? Vamos tirar uma carne de porco, então Será um prédio Eu não tenho dinheiro pra construir nada Eles acabaram com meu dinheiro Tem que ficar de olho Vocês estão jogando lixo no chão? Eu não tô vendo Perfeita pra mim Ok, gostou Abram por aqui Quer mais restaurante? Perfeita, perfeita Hã? Agora você sente só A situação está meio sem graça Vai ficar querendo, então, né? Perfeita, ótimo Agora sim eu tô ganhando dinheiro Adoro que seja tão acessível Perfeita pra mim Lixo aqui, ó Agora que eu vi Tem que ficar de olho mesmo Mais um lixo ali que eu peguei Tu vai jogar lixo de novo? Sou horrorosa Ah, e ganhei mais dinheiro, tá vendo? Porque agora eu Peguei os lixos recolhidos Eles estão reclamando que o lugar é sem graça Vou jogar um prédio Acho que eu vou adicionar mais um Não tenho dinheiro pro parque Mas eu tenho dinheiro pra mais moradores Acho que não vale a pena Reclamaram que eu tava sem graça Quantos que eu preciso? Ao menos 15 moradores Ok, então vou adicionar mais um de morador Botar esse telhado aqui Isso aqui e essa cor Não Vamos ficar muito igual Vou iniciar o dia Eu me sinto muito bem nessa vizinhança É perfeita pra mim É perfeita Eu tô abaixo Ou seja, eu tô perfeita pra mim Eu tô fazendo um trabalho Meu Deus do céu Vocês ficam jogando lixo no chão Pô, cadê a educação, mano? O problema que eu tô falando Que a rua tá sem graça Eu vou jogar lixo de novo? Tô de bullying Aqui, jogaram Todo mundo falando que a combinação agora está perfeita Agora eu preciso botar acho que mais um parque Bom, tenho menos 15 moradores Eu não tenho dinheiro pro parque Ai, meu Deus Diversidade de lojas Eu não tenho diversidade de lojas Porque eu não tenho dinheiro pra isso Eu não tenho como adicionar prédio Olha ali, ó Pra mais um parque Eu preciso de 150 Ih, gente Olha, já tô ficando Como? Dando frustração já Que lixo Eu não vou ficar lendo o que vocês querem não Eu sei que vocês querem parque Eu sei que o negócio já tá perfeito Pelo menos Tá ótimo Vocês gostaram? Tá ótimo Não tem mais que mexer na porcaria do negócio Não quero ter lucro Porque eu sei que vocês não vão comprar Não tem lixo, né? Tá bom Agora posso adicionar Tô com 750 Posso adicionar mais um parque Reclamaram que tava sem graça Ou eu posso guardar dinheiro? Qual o dinheiro que eu já tô? 7 Eu vou tentar guardar dinheiro Ai, o problema é que eu tô com Eu tenho que chegar nos 60 Vai, vamo lá Guardar dinheiro Provo, vou botar a cafeteria boba O povo fica jogando lixo no chão, cara Quero entender Qual o problema desse povo Olha isso Não, sai Sai Olha isso Coisa horrorosa Olha isso Coisa feia Lojento Ok, ótimo Agora eu posso Colocar uma loja de boba Uma boba tea shop Construir Vou botar isso aqui E o telhado vai ser desta cor E a lojinha vai ser Aqui Ué, boba O nome da minha loja Tá boba, é? Tá boba Vou deixar como tá Porque eu quero ver o que eles vão falar Ah, pera Pera Acabei de botar da loja Tô é boba Eu queria que tivesse mais açúcar Mais açúcar Mais creme Ok, então Vou adicionar mais açúcar Mais creme Você Menos tapioca Menos tapioca Mais açúcar Mais creme Menos tapioca Mais açúcar Mais creme Tá perfeito Menos tapioca Mais açúcar Mais creme Menos tapioca Mais açúcar Mais creme Tem lixo aqui? Não, né? Ok, vamos mexer Menos tapioca Mais açúcar Mais creme Loco de dois reais Só Não gosto de meter a mão, não Pronto Eu posso adicionar um prédio? Eu posso adicionar um parque? Não 150 Que eu preciso Então vamos iniciar o dia Não posso adicionar nada Para Adoro que seja tão acessível Você, o que você quer? A gente vai ter mais açúcar Mais um de açúcar A gente vai ter mais açúcar O preço está abaixo Está acessível Mais açúcar Mais açúcar Estou todo mundo Sai de açúcar até agora Ai Mas o que? Mais açúcar Todo mundo só falando de açúcar Só açúcar Só açúcar Morro tudo com diabético Daqui a pouco Mais açúcar Mais açúcar Mais açúcar Amado Está todo mundo querendo açúcar Mais açúcar Estou de olho Para ver se você não joga um lixo no chão Bom de mal educado E foi, né? Foi Eu preciso de mais açúcar Só que o meu medo É eu chegar Botar Dois E o povo reclamar Então vou aumentar por um Como por um Não Eu ia botar uma Ai, cara O que você quer? Perfeita Ótimo É isso aí Então vamos lá Perfeita 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 Para mim Perfeita Ótimo O preço está baixo Perfeita Para mim Deixa eu botar aqui Porque vocês estão jogando muito lixo Para o meu gosto Olha isso Perfeita Para mim Estatão acessível Perfeita Para mim Perfeita Perfeita Para mim Perfeita Para mim Eu adoro que seja acessível Ah, é só mais um pouco Botar só mais um parque Só de raiva Vou botar mais um parque Construir Assim as árvores Vou trocar Botar essa aqui Vamos iniciar o dia Pam, 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 pam Ah, tá no que tá aqui Cadê o olho Para ver se esses porcos Não jogam lixo no chão Vamos, porqueira Tá baixo Tá acessível Perfeita Perfeita Estou gostando Parem de jogar lixo no chão Gente De onde vocês estão tirando banana Vocês estão comprando Lamein E Boba Tão jogando banana E maçã No chão Ih Tô doido Quem disse que eu não posso Gastar todo o meu celular Em chás, Boba Eu não posso Eu não só posso Como vou É muito, hein Falando Ah, vou gastar Todo o meu dinheiro Sem fogo Acho que foi, né Não vi nenhum lixo Au Tô toda hora me batendo Opa Consegui uma missão Uau Bom trabalho Veja como todo mundo está feliz É hora de passarmos para a próxima rua Ainda consegui o opcional Ei Ah, vamos mais uma Vamos mais uma Vamos mais uma Continuar jogando Não, não quero não Vamos para a próxima missão Vamos lá, vamos lá Aqui só moram pessoas de idade Ah É o retiro dos artistas E um passarinho me contou Que elas adorariam que isso mudasse O que você me disse De tentar atrair moradores mais jovens Para tornar essa rua mais vívida Jovens e anciões Os anciões querem atrair a nova geração É Tá meio complicado as vezes, né Mas tudo bem Tenha mais jovens do que anciões 80% de satisfação E ganhe 250 reais por dia Vença com nove prédios ou menos Ah, eu não posso ficar botando prédio igual um louco Agora você poderá aprimorar os seus prédios no painel de melhorias Ah, isso é bom A esta rua contém dois tipos de moradores Jovens e anciões Cada um possuem gosto diferente Agora você poderá salvar o que os moradores estão pensando sobre as suas lojas O que é que eu preciso? O que é que eu preciso? Ideal para descansar depois de um longo dia Então vamos botar uma casa moderna primeiro, né? Já que estamos atrás de... Acho que isso aqui combina muito mais Você Eu tenho que ficar de olho para você Como nos velhos tempos Vamos ver se é Odie but Goody Odie but Goody Vamos aprimorar aqui então Porque como eu quero mais jovens Eu vou guardar dinheiro Esse é o dia, vamos ver Não tem como agradar todo mundo só com uma receita de lamen Deve ter um jeito de fazer tantos moradores mais jovens Quanto mais velhos felizes O que você está querendo dizer? Acabei de botar mais ovos Alguns lugares para descansar Perfeita para mim Mais macarrão Perfeita para mim Permita para os velhos Mais carne e porco Os jovens querem que troque Os velhos já falam que está bom Tem como adicionar mais uma receita, será? Ou então eu posso botar uma loja de lamen Para os velhos Mas para os jovens Vou de olho para vocês Não jogam lixo Está justo Não achei o guaxirinho dessa vez Tem como aprimorar isso aqui? Nui Nui Bagudi Pera, eu lembro que eu podia salvar, não podia? Eu salvei, eu queria saber Aqui, aqui já tem quanto? Aqui tem dois macarrão, camarão, ovo e o lucro é de nove reais Ah, ok, eles querem mais ovo, então eles querem dois ovos Dois ovos, três macarrão E carne de porco Não! Ouro de três reais, dois ovos, carne de porco, três macarrão Vou botar dois camarão Vamos ver Vamos iniciar o dia Eu acho que não dá pra premonar mais nada É, não dá, não tem dinheiro Já tem lixo, meu Deus do céu Mais macarrão no lábio Isso bem sem graça, tá bom, vou adicionar um parque, sua chata Tá justo, ótimo A velharia gosta daquele ali Mais camarão Menos camarão Pera Isso é justo, é perfeito pra mim Que é menos camarão O preço está justo Os velhos gastam muito mais, gente Olha que loucura Cadê? Tem lixo aqui no chão? Volta aqui Menos camarão Mais macarrão Como as pessoas ficam repetindo, então posso olhar o que já foi repetido, né? Vamos lá Quino Mais macarrão Menos camarão Menos camarão Você Não dá pra pedir aprimoramento aqui, não Você, o pessoal falou que o preço está justo Dá pra pedir mais um de beleza, mas eu não Eu acho que eu vou botar um parque Tenho mais jovens do que anciões Já tenho mais jovens Alcanço 80% de prestação Conversa com 9 prédios ou menos Eu já fiz, ó Já tenho o suficiente Eu posso fazer só mais um bookstore e acabou Porque eu poderia fazer uma boba tea Poderia fazer Só que Vai atrair mais jovens Mas os jovens vão continuar reclamando no macarrão Então eu preferi colocar uma loja de lâmina do mesmo jeito Vamos iniciar o dia Ô, véio O teu macarrão é aqui Menos camarão no lâmina O preço do ar na loja está baixo Eu adoro que seja A rua está bem bonita Uma decoração aqui ou outra Ele ficaria perfeito Mas as duas que eu comprei Mas Ah, eu posso melhorar aqui, né Ah Vamos deixar pra aqui Graças a Deus que não, né O que você falou Eu adoro que seja o teu serviço Ok, ok Tá baixo Perfeita pra mim Ótimo Lixo no chão Lixo no chão Perfeita pra mim Perfeita pra mim Bem bonita Tá Posso botar mais uma decoração Para mim morar Para melhorar esses dois O que você falou Menos camarões Ok Engraçado O velho gosta de camarão no lâmina E é jovem não Menos camarões Ok Então tá todo mundo falando a mesma coisa Ah, lixo Ver se tá justo Menos camarões O coração está bonito Então eu posso melhorar Eu vou tentar aprimorar o Tentar aprimorar o Tentar aprimorar o Esses dois lugares aqui De beleza Apesar de que eu acho que eu não vou conseguir Eu só consegui 139 Agora que eu vi O Oldy but goody Tá com duplo espaço Não, dá sim Pronto Mais um de beleza Aqui Precisa de 300 200 Ui, ui, ui Quanto que é a livraria que eu posso colocar? O boba é 250 Ah, não Não tem boba Ah, ok A livraria tem que ter 250 Mas eu já melhorei ali Eu morei Que precisa de 200 Falta mais uma estrela E aqui 200 Dá para aprimorar isso aqui Um, dois, peças Então Aqui 100 Bota mais um de beleza Do 300 200 200 200 Se eu conseguir 200 Eu vou aprimorar lá, bem Quanto que precisa mesmo para a bookstore? 250 Vamos precisar o dinheiro Não! Não Ah, eu não tirei os camarões Ai, mano Caraca Aqui Aqui Menos camarões É, tá Eu sei Desculpa Esqueci de tirar, cara Sou muito animal Menos camarão Menos camarão Menos camarão Menos camarão Eu sou muito burro, cara Não tem dinheiro suficiente Tirar um camarão Pronto Ah Não tenho dinheiro para aprimorar Mas eu posso aprimorar isso aqui Pronto Vou começar esse dinheiro Não tenho dinheiro para 250 não Perfeito Perfeito Para mim Perfeita Ótimo Não preciso mais mexer Perfeita Perfeita Ótimo Ótimo PAM 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 Parece que está justo, né? Perfeito Para mim Parece que está justo Eu tenho que ganhar 250 Mas esse pelo menos não tem limite de dia Olha Eu só convenci com menos prédios Não tem problema Porque aí Eu posso guardar dinheiro para aprimorar o Lamen aqui Vou ganhar mais um Vou ganhar mais dinheiro E aí eu posso chegar a 250 e vou adicionar um prédio Só mais um Eu só vou adicionar só mais esse aqui, ó E acabou Vamos lá Estar justo Estar baixo Eu acho que eu posso então botar mais um, né? Significa... Agora que eu comecei a perceber Estar ruim cantadora Mais restaurantes Perfeita 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 Está baixo Então agora quando eu escrevo em que está baixo Eu posso aumentar, né? Acho que eu vou pedir mais um real Para ver como é que fica Eu posso conseguir quanto? Ai, faltou um, cara Vamos pegar essa porcaria desse estrelas Pronto Aqui, vou pedir só mais um lucro Um de lucro Vai ver como é que fica Ah, vamos lá, né? Vamos começar mais um dia Perfeita para mim Perfeita para mim Perfeita para mim Perfeita Muito bom Para ir mantar mais um Com 150 eu não posso fazer nada, né? É, 250 e pra aprimorar seria 200 Beleza, não, acho que o povo já falou que a beleza tá boa Eu mantei o preço, não mantei? Perfeita pra mim Perfeita, perfeita, tá. Opa, vem aqui. Você tá baixo? Ui, eu posso matar então, mas ainda Perfeita Mas acho que eu passei, acho que eu passei. Não, acho que não, não sei Mas acho que eu passei do... do missal. Não, não passei Vou ter que ganhar 250 por dia Eles falaram Vamos lá, antes de qualquer coisa, vamos adicionar o... a livraria Ai, que gracinha, o toldo. Ai, que lindinho esse toldo Livraria Qual seria o nome da minha livraria? Não sei Qual o nome de livraria eu posso botar? Li e lerê Não, porque o pessoal fica falando nem, 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 lerê Não, vai ler sim Selecione três itens pra vida na sua loja Ah... Romangá Romance E... Guia turístico Ah... Tá, pronto Aqui eles falaram que eu prestava baixo, né? Não foi isso? Eu não gravei um? Não, não gravei Então vamos iniciar o dia Perfeita Dereço justo, ótimo Perfeita O que você quer? Ela comprou uma coisa que me agradou O que que foi? Romance fantástico? História quadrinhos? Mangá? Guia turístico? Não dá pra saber Ainda tem que ficar de olho em... Uma coisa que me agradou Uma coisa que me agradou Oh, meu Deus, tá bom Aí eu faço como? Justo Perfeito Perfeita São os amores Credo Tô vendo lixo na rua? Não, né? Opa! Dinheiro Está baixo Hum... Muito bom saber Tô tão feliz que a loja dele venda mangas O preço me merece baixo Que barato Uh... Vou aumentar o mangá Vou fazer igual a Panini Botar o mangá caro pro caramba Panini ladrona Ah... Você Você Perfeita Eu queria ver o preço Eu não lembro se alguém falou Falou? Ah, falou Preço está baixo Pera O que que você falou? Comprei uma coisa que me agradou Comprei uma coisa que me agradou Eu tenho agora outra loja aqui Que me deu dezesseis Olha Nossa senhora O Oldenberguri continua Na situação com beleza Eu errei Não, peguei o lixo recolhido Na situação com a rua O bom é que esse Graças a Deus Graças a Deus Essa missão não tem dia É só nível É só número de De prédios Ótimo Graças a Deus Então vamos lá Aqui Gerenciamento da loja Uma coisa que me agradou Preço está baixo Vou deixar Mangá, romance e guia turístico Porque eu não sei qual foi Não sei qual foi Eles não falam Uma coisa que me agradou Olha Acho isso uma sacanagem Preço está baixo Não seja por isso Bicho Aqui Tô com duzentos reais Eu posso? Aqui eu aprimoro? Acho que eu vou aprimorar Aqui Vamos lá Vamos lá Opa Estou tão feliz Que a loja do preço Me pareceu baixo Vou aumentar O romance Oh 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 Deve ser perfeita Ótimo Receita perfeita Não, pera O que você quer? Comprei alguma coisa que me agradou Tá bom O preço está justo Mas queria que fosse mais barato Mas queria que fosse mais barato Uma bonita Mudando o coração Perfeita Tá bom Claro que você queria que fosse mais barato Claro que você queria que fosse mais barato Você é jovem Jovem assim mesmo O preço O preço O preço me parece justo Ótimo O mangás Está justo O O mangá parece justo Ótimo Tem sujeira Tem Uma rua bem bonita Eu não vou diminuir o preço do Do lamin Queria que fosse mais barato Queria que fosse mais barato Não vou Romance O mangá está bom Romance Pode aumentar Mais um Pronto Eu estou com 150 Eu posso aprimorar? Não Aqui é 200 300 Nossa 300 é o melhor parque Que credo Bom Como tudo é grande Claro Deixa eu melhorar aqui O pessoal estava começando a reclamar Não vou botar mais perto nenhum Opa Obrigado Então Parece é baixo O mangá parece justo Ótimo Parece justo Parece justo Eu quero dar receita Eu não quero saber Uma coisa que me agradou Uma coisa que me agradou Uma coisa que me agradou Tá justo Queria que fosse mais barato Não vai ficar Eu quero grana Não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar Vou olhar vocês Isso aqui Está justo Isso aí se eu Uma coisa que me agradou Uma coisa que me agradou Bom Vamos lá Se eu não me engano aqui Alguém falou O romance ainda tá baixo Pronto Aqui, acho que falou que tá justo Tá justo, agora eu tenho 240 Não é o suficiente pra melhorar aqui Bom, aqui eu já posso Demorar, ótimo Eu vou guardar dinheiro Vai ter 300 pra beleza Que falta isso aqui e isso aqui Vai ser o que eu vou melhorar a beleza Que é o que o pessoal tá reclamando E eu não vou botar mais prédio 7 tá bom Quero chamar, eu boto As lojas eu boto Tá bom, bem bonito Uma decoração aqui e outra, ficaria perfeito Minha filha, vocês ficam falando essas coisas, mano Caraca Que isso é chato Oi, você Comprei uma coisa que me agradou Ótimo Você O preço do mangá parece justo Ótimo Você Comprei uma coisa que me agradou Você Romance me parece justo Ótimo Quero que fosse mais bravo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Romance parece justo Romance parece justo Eu acho Engraçado que todo mundo tá falando de romance e mangá Romance e mangá Eu vou tirar o guia turístico e vou trocar Uma coisa que me agradou Romance justo Eu vou trocar o guia turístico Parece que ninguém tá comprando ele Todo mundo só fala de romance e mangá Romance e mangá Pam 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 Vamos tirar o guia turístico E vou botar Um postal em quadrinhos Ah O preço o pessoal tá reclamando Tá bom Tá bom O povo chato Do caceta Ô meu Deus do céu Trezentos Dois anos Não trezentos Eu não quero mais morador Quero beleza Duas coisas que me agradaram Eu tirei o guia turístico Tá vendo Duas coisas que me agradaram Ó Duas coisas que me agradaram Uma coisa que me agradaram Uma coisa que me agradou Preço Pronto Tá Agora já foi Aqui Isso me parece baixo Ok O preço parece baixo Pois é Que é Né Pois é Seu Bando de curro Cheiro meus tacos Não tá caro Como o jovem é chato Você minha senhora Uma coisa que me agradou O preço O preço me parece É baixo Agora que seja tão acessível Bom Todo mundo falando De romance e mangá Mas pelo menos Parece que compraram Mais coisa agora Reclamaram o tanto Do preço Que eu tinha que baixar Chatos Nossa Mas olha só Quanto tem o dinheiro Nossa O preço A satisfação O preço Mais dois Puts Eu não consigo agradar Todo mundo Pelo visto Os velhos Não gostaram não Não foram muito com a cara Mas eu vou Eu vou aproveitar Que eu tô com dinheiro Mas beleza Deu de quatro Aqui Falta só trezentos Tá E agora Au Os velhos Falaram que tava muito barato E se eu tirar O livrinho do quadrinho E botar um romance Fantástico Bando de três Vamos ver Se chama mais velho E se eles param De aclamar do preço Iniciar esse dia Você Dois coisas que me agradei Seu preço que me parece baixo Adoro que seja tão acessível Duas coisas que me agradaram Uma coisa que me agradou O preço que me parece baixo Adoro que seja tão acessível Pois é né Porque os jovens Eles falam Quando o preço tá baixo Tá acessível Os Anciões Quando eles veem que o preço tá baixo Eles não confiam Eu vou te falar Eu sou muito acessível Eu vejo uma promoção Tipo de 95% no produto Eu penso Tá quebrado Ou então Tá pegando poeira no estoque Eu não consigo levar em consideração Que possa ser realmente Um saldão Sabe Na minha cabeça Alguma coisa aconteceu Aí Que barato Eu não consigo Pô Eunice Assim você acaba comigo Eu não consigo Eunice Caraca Eu adoro que seja tão acessível Aí Como é que eu faço Não dá pra guardar os dois não Mano Aqui Eu não consigo confiar Perfeito pra mim Olha O romance fantástico Pelo menos tá perfeito Pelo menos Dá pra agradar os dois Gente Desculpa Meu bagulho Impresso Ali Aumentou os velhos Mas me doeu os jovens Ô meu Deus do céu Não tem como Pior que eu não mexi no preço Eu só tirei um E botei mais fantástico Aliás Eu já perdi mais quatro pessoas Mas eu não vou mexer no mangá Porque o mangá Eles falam que o preço Estava acessível Deixa eu Acrimorar isso aqui Mais beleza Ótimo Tá bom Se eu mexer no preço Daqui Eles vão ficar Bolados Vamos ver o que fazer aqui Ah gente Eu não vou adicionar mais nada não Eu quero ter só sete prédios Gente Deve estar acessível Deve estar acessível Tipo なんão Tipo Tipo Ai Tipo 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 Eu vendi menos do que ontem. Ótimo, essa situação está muito boa, mas eu preciso entender ainda como vai funcionar isso aqui. Estou tão feliz que é um reino de romances. O preço me parece baixo, é tão acessível. O mangá me parece baixo, eu não consigo confiar. Justo. Ok, mas eles não estão reclamando tão. Eu não vou aumentar o preço. Se for para adicionar mais um prédio... Vou adicionar uma livraria atrás da outra é sacanagem. Uma livraria para jovens, uma livraria para ancião? É ridículo isso. Se eu aumentar o preço, o jovem vai reclamar. Vamos lá, gente. Vamos aprimorar essa aqui. Vamos ser feliz. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. não consigo confiar duas coisas o meu dia hoje poderia ter sido um e-mail eu não estou ganhando mais dinheiro e agora deve ter que mexer em alguma coisa gente, acho que eu vou parar aqui porque eu não sei se eu vou conseguir terminar esse dia mas bom, vocês viram como é que é eu não quero adicionar mais um local porque senão eu vou ter que botar mais uma o que eu vou botar? mais uma cabazinha lá, bem? ele não tem o Boba Tea se tivesse o Boba Tea já tem o suficiente ali por velho e por novo se tivesse o Boba Tea eu poderia trocar e botar mas eu não quero botar uma livraria uma do lado da outra coisa chata mas é isso, vamos ficando por aqui vamos ver se eu consigo terminar o dia na próxima vez tchau tchau Tchau.